Pessoal, hoje eu vou ensinar a vocês como colocar a película em mesa, tá? Essa no momento está em tendência, nessas mesas assim transparentes. Por que a pessoa coloca bastante película? Porque não mostra sujeira e ainda por cima dá uma estética legal, sabe? Combina bastante com o ambiente e tem diversas cores. Para limpar também é muito mais fácil, caso aconteça de quebrar, não deixe estilhaçar, a película segurando no lugar. Então tem vários benefícios, além do custo ser bem acessível, tá? Então vamos usar a película branca, tá? Isso aqui pode ser tanto insufilme, o pessoal costuma mais usar, ou então envelopamento. Isso aqui é envelopamento porque ele é mais resistente e a limpeza dele também é bem mais fácil, é mais duradouro. Então, no caso de mesa, eu prefiro usar esse material aqui. Eu já pré-cortei ele do tamanho da mesa, tá? Ele só está mais raiva, só que o comprimento está parecido, para facilitar. Já limpei a mesa bem, tá bom? A limpeza é muito importante, ela influencia bastante. Qualquer impureza, qualquer coisa que tiver na mesa, ele vai mostrar depois na película. Então é legal você fazer uma limpeza boa. Coloca, você usa álcool detergente, esfrega uma buchinha, não pode ser nada que risque. Deixa ela limpa o máximo possível e o resto não tem muito segredo. Então vamos lá, vou molhar aqui a mesa. Vou tirar essa película que protege a cola. Vou pedir ajuda aqui da minha câmera, porque sozinho eu não consigo fazer aqui a película. É bom que nesses casos você tem uma, você peça ajuda de alguém, porque essa película aqui, ela, como está um tamanho assim considerável, é bom pedir ajuda de alguém para tirar essa película protetora, tá bom? Vai tirando o line, isso aqui chama line, vai tirando o line e já vai molhando. Eu recomendo que use água com shampoo de onça, como eu já falei em outros vídeos, só para fazer uma ressalva, vai molhando bem. Molhou, maravilha. Molha bem a película, molha um pouquinho mais a mesa, se ela estiver secada, já no caso que está bem molhado, só para confirmar a mesa, agora vamos lá, em direção à mesa, enquadra ela certinho, depois só tomba a película sobre a mesa, não tem segredo. Tá bom. Uma das funções do shampoo, ou do detergente, se ela estiver usando detergente, é justamente isso aqui, para a gente poder fazer o manuseio dela, ela escorregar em cima da peça. Porque se você usar água pura, ou se for na película seca, do jeito que ela encostar no vidro, ela já cola. Então é bom a gente fazer essa parte, para a gente ter o manuseio. Beleza, maravilha. Aqui ó, com o rodo, pode até ser um rodo de pia mesmo, normal, de cozinha. Uma mão fixa a película, se certifique de que ela está certa em todos os cantos, não está faltando em nenhum dos cantos, tá bom? Uma mão segura a película para apoiar, e a outra, com a outra mão você vai com o rodo, travando o centro da película aqui. No vidro, a outra é perigo dela sair do lugar. Depois vai continuando. Fazendo esse movimento aqui para expulsar toda a água. Tirei a água da película, tá? Ela está bem fixa. Agora vem um dos momentos mais importantes, que é o corte, para deixar no formato da mesa. Eu vou levantar um pouquinho aqui a película, para vocês terem uma noção do formato do vidro. Ó, ela é um pouco chanfrada, aqui se trata de um vidro temperado, então ela é sempre um pouco chanfrada. A gente tem que acompanhar esse chanfro, para ficar um corte perfeito, facilitar também o nosso corte. Que é só apoiar e vir escorregando nesse formato aqui, e também para ficar um acabamento legal, tá bom? O estilete, sempre um estilete fino, lâmina nova, tá bom? Para a gente não ter problema. Então vamos lá. Bom, vamos lá, o corte. Aqui, estou sentindo aqui o começo do vidro. Vou fazer só um pré-corte aqui mesmo, para ter uma noção de onde está o vidro. Tá bom? Ó, aqui ó, o vidro está aqui, beleza, maravilha. Ó, só escorrega um pouco a lâmina. Ó, já achei o formato do vidro. E vem escorregando agora. Segura esse lado da película que está soltando aqui, para ele não abaixar e puxar essa película aqui de cima. Acaba estragando o corte, tá bom? Então vamos lá. Só deixa o estilete escorregar, é bem simples. Força um pouquinho também. Beleza. Agora o outro corte aqui, mesma coisa, a gente faz um corte um pouquinho mais grosseiro. Só para ter uma noção de onde está o vidro. Essa parte aqui dele é arredondada do vidro, então não vou deixar para fazer por último essa parte que é um pouquinho mais difícil. Vamos lá, novamente, mesmo sistema. O estilete sempre um pouquinho deitado de lado e nessa inclinação aqui. Para ficar mais fácil o corte. Pessoal, agora ficaram os cantos assim, tá bom? A gente vai dar o acabamento neles agora. Isso aqui é bom ter bastante cuidado, porque influencia muito, sabe? Então o que eu indico vocês a fazer? Pega aqui do começo do corte. O dedo, sempre deixa o dedo aqui, esse dedo aqui de apoio, tá bom? Para o estilete não ficar muito bobo. O que eu indico fazer? Como se fosse uma faquinha de serra, você vai escorregar para frente. Nesse movimento. Fica bem mais fácil cortar. Aqui, ó. E vem acompanhando a formada mesmo, tá vendo? Bem simples. E bem fácil. Tá vendo? Agora o outro. Vou fazer mais um aqui para vocês tenham uma noção do que eu falei. Ó. Com o dedo aqui atrás apoiando. Vem escorregando, construindo essa faquinha de serra. Ó. Tá vendo? O próprio estilete já acompanha o formado do vidro, então não tem muito segredo. Só é ruim se de caso a pontinha do vidro estiver quebrada, acaba atrapalhando. Mas nesse caso aqui o vidro está perfeito. Então não tem erro, tá vendo? Corte legal. Beleza, agora já fizemos o corte. O que eu indico? A película, a princípio, ela está bem esticada, bem grudada. Mas não está ainda. Ela está com muita água. Então o que eu indico? Joga um pouquinho de água aqui em cima. Corrículo a água. E de novo passa o rodo. Para reforçar mais. Só um pouquinho de água, tá bom? Só para o rodo escorregar mesmo. Passa o rodo dessa vez com um pouquinho mais de... para tirar o máximo de água possível. Cuidado para ele não escorregar aqui no final. Para ele não voltar a ir puxar a película. Porque se marcar acaba perdendo a película. Ótimo, a parte mais grosseira que eu já fiz. Agora o acabamento. Uma espátula macia. Essa aqui eu uso essa espátula 3M, mas você pode usar qualquer espátula. Uma espátula, desde que seja uma espátula macia para não marcar o filme. E se caso você tiver uma película também e não conseguir achar uma película macia, que é difícil. Uma película... Uma película... Estou falando errado. Ai que burro, dá zero para ele. Uma espátula. Uma espátula mais dura, você pode usar. Desde que você coloque um paninho na ponta dele para não riscar, tá bom? No caso daqui tem um adesivo de camurça, que a gente usa para dar acabamento, para não riscar a película. É um pouco difícil achar ele. Então você pode usar uma espátula mais dura e colar com um paninho, uma flanelinha na ponta. E vem fazendo isso, esse movimento. só para tirar água que por acaso, se tiver algum restante de água aqui, a espátula tira tudo, sabe? Porque o máximo que você quiser tirar, melhor. Depois ela ainda vai ficar alguns dias ainda com água acumulada, mas é super normal, tá? Como a película é muito grossa, ela acaba acumulando muita água. Mas toda essa água vai sair em torno de 10, 15 dias, fica perfeito. Mas aí fica bem pouco aparente. É isso aí pessoal, a instalação foi feita. A princípio bem simples, tá? O material custou relativamente baixo, tá bom? Muito mais barato que se fosse um vidro direto da fábrica dessa cor, certo? A princípio, a gente vai deixar ela nessa posição. Só que, se deixar ela com a película do jeito que está aqui, ela vai ficar muito exposta. Então, se caso cair um garfo, uma fábrica, alguma coisa, pode acontecer de estragar a película. Então, o que a gente recomenda? Virar o mesmo ao contrário. Mas, como a película está muito molhada ainda, a gente precisa ter... A gente precisa respeitar um pouco o tempo de cura dela. No mínimo, cinco dias, sabe? Deixa ela assim, cinco dias nessa parte. Então, é isso aí pessoal. Deixa ela uns cinco dias assim no descanso. Depois, só vira ela com a ajuda de alguém. Pega, vira ela e vai ficar perfeita. Esse branco não vai ficar, assim, tão aceso. Depois que virar a mesa, ele vai ficar um pouquinho mais descrédito. Então, fica bem mais bonito também. E é isso aí. Qualquer dúvida, pode mandar para mim. Estou disposto a responder elas, ensinar da melhor forma. É isso aí. Muito obrigado. Dois mil anos depois.